Olá rapaziada, como é que vai isso? Bem-vindos ao meu canal, onde eu faço vlogs, botovlogs, reactos, a divulgação da cidade de Lisboa, viagens e muitos, muitos outros temas. Sim, é o Ricardão Alfacinha, e sim, é mais um vlog. Pasme-se, eu ando na base dos vlogs, é um facto. Bom, o que acontece? O meu carro decidiu pifar a bateria original. Já tem 4 anos, estava mais do que no tempo, e por causa disso a bateria foi-se. Eu já fui comprar uma bateria nova e espero conseguir dizer-vos mais ou menos como é que se monta uma nova bateria num Fiat Panda. Fiquem com o vídeo. Rapaziada, como o meu carro não tem bateria, tenho que abrir a porta. Atenção, por exemplo. Portanto... Olha, curioso, já tem sinal. Será que ele arranca? Estranho. Olha, está a arrancar. E pronto, isto é o que ele faz. Eu desconfio que seja da bateria, por variedíssimas razões, mas supostamente será... Vamos abrir aqui o capô. Eu desconfio que seja da bateria por causa deste ir abaixo e voltar, mas é estranho no mínimo. É no mínimo estranho. Eu vou-lhe pôr uma bateria nova. Tenho-a aqui na minha mota. Que aliás deixei por o lado da mota aberta. Vou clicar aqui depois. Comprei esta bateria por 50 e poucos euros. Uma bateria de marca branca. É uma bateria de marca branca. Portanto, não me interessa cenas. Espero que ela caiba ali no sítio porque eu não medi a base, mas deve ser igual. Nós vamos ver aqui o nosso papel. Porque se não for isto, foi a centralina que foi com caraças. Eu sei que ele carrega bem. Nós o que é que vamos fazer? Este caso não vamos tirar nada disto. Aqui é só puxar esta paleta. Tirar o porno para fora. E aqui sim vamos ter que desmontar um parafuso que está ali em baixo. É este parafuso que está aqui em baixo. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Sem dar cabo no rei do carro. Temos também que tirar aquele parafuso que está ali. Exatamente, vamos. Vamos ver se a próxima está aqui. Em princípio. Porquinha fora. Convém guardar isto porque nós vamos precisar depois. Pode chegar mais uns passos. Não é preciso apertar tudo só o suficiente para que ela possa estar laça e sair. Ok? Pronto. Saiu. E eu deixei lá a porca. Portanto. 10mm. Espero que esteja a ver alguma coisa. A broca de 10mm. Está bem? A chave de porcas 10mm. E a de 13mm. São as que vão aqui. Agora é um bocado força bruta que a bateria é pesadinha. Um parafuso ficou lá ficou lá. Outro. Isto é o que prende ao parafuso. E nós vamos tirar esta porcaria. Porno vermelho para o vermelho. E... 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 Vamos ver. Ela parece que é ligeiramente maior. Mas ela entra aqui na base. É o que interessa. Está bem? E agora é para apertar. Não dá? Se isto entrar aqui... Entra. Entra. Pronto. Entrou. Está feito. Eu vou tirar. Portanto agora para tirar isto. Vou só ligar este um bocado. Este um bocado. E ver se por acaso o motor funciona. Vamos lá ver se funciona. E chaves, importante. Bom, parece que sim. Vamos lá ver. Poupei em mão de obra, poupei na bateria e o meu carro está a funcionar, só para garantir. Deixar que ele aqueça um bocadinho as velas. Acho que está para a montanha andar. Pronto, é a bateria, vamos fechar aquilo então e vamos para casa. Se calhar ainda vou dar uma volta com o carro só para garantir que, caramba, pronto, esta é a minha mula. Eu trouxe tudo aqui, só para vocês verem, capacete, não sei o quê, está tudo aqui dentro, chaves com o que eu trabalhei. A bateria velha, portanto, bateria nova. Dá-me algumas chatices agora, mas pronto, como vocês veem o carro arrancou à primeira, sem crise alguma. Ela está um bocadinho ligeiramente fora, não sei se vocês conseguem ver ali, mas no princípio está fora. Eu vou apertar então o parafuso que está ali. O parafuso que está ali, está bem. Que é para depois podermos então, com segurança, levar o carro para casa. E quem sabe até dar uma voltinha nele, que ele tem dado muito pouco. Por causa disso é que a bateria foi ao ar. Os mecânicos todos por onde eu passei têm-me dito o seguinte, se não usa pouco o carro, tira isto para fora, como eu tirei para poder tirar a bateria. Fica só este ligado e não há mais nada a fazer. É só deixar o carro assim como está, sem, portanto, assim como está, entre aspas. Ou seja, com as coisas apertadas, mas sem este colocado. É pá, vocês não sabem a alegria que eu tenho só por causa disto. Só por causa disto. Vamos fechar. Aqui a chave torca. E vamos acotar esta malenda no sentido. E pronto, basicamente está feito. É só dar aqui o aperto. Não apertar muito porque isto, pronto, são porcas e depois se partam para fuso é uma desgraça. Depois nos livre e guarda alguém bateu na madeira. Pronto, está feito. Está o serviço limpo. Está finalizado. Bom pessoal, duas coisinhas antes de terminar o vídeo. Primeira, verifica se o teu alternador está mesmo a funcionar corretamente. Se ele está a carregar mais ou menos por volta dos 13 e meio, 14 ou 15. Dependendo do teu alternador. Está bem? E se deves fazê-lo com o teu carro ligado, com o aparelho próprio. Metes lá positivo e negativo. E ver se porventura aquilo está correto. Dois que vai um bocado de encontrar. A primeira, se a tua bateria estiver a ser carregada corretamente, há uma coisa que podes fazer. Trocar logo a bateria. Sim senhora, não há grande problema. Especialmente se ela não tiver manutenção. Se tiver manutenção como a minha, tem o conceito a fazer o seguinte. Comprar água destilada. Um carregador como vocês viram no vídeo que eu comprei. Para poder ser carregado novamente a bateria. Para que se deixar 24 horas segundo aquilo que me disseram. Eu espero que seja verdade. E fazer com que as coisas possam ser reutilizadas. A melhor reciclagem que tu tens para o ambiente é a reutilização. Esquece o resto. Poupas dinheiro com isso. E muito mais do que aquilo que eu próprio gastei. E assim. Só vos disse isto no final porque foi de propósito. Está bem? O que é que vocês vejam até ao fim? Gosto de vocês. Sem mais demoras tenho a dizer. Façam favor de fazer like. Subscribe. Sigam-me nas redes sociais. Eu tenho estado muito ativo no Instagram. Mais do que no Facebook. Ou até mesmo aqui no Youtube. Não é por mal. Mas é porque tem sido assim por várias questões. E penso que é tudo. Com isto. Siga a dança malta. E pronto maltinha. O botão da esquerda é o vídeo mais recomendado para vocês. O botão do meio é para subscreverem o meu canal. E o lado direito é a playlist de todos os vídeos do canal. Façam uma maratona rica de uma alfacinha e vão gostar. Sigam-me também nas redes sociais. Os links estão nas descrições. Siga a dança. Tchau. 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 Tchau.